Prestação de duzentos e quarenta e cinco reais e as parcelas são fixas. Ligue agora. Zero operadora trinta e um, quarenta e um, vinte e sete, vinte e vinte e cinco. Goldfather Cooperativa, realizando seus sonhos. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República. E do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio Comunitária não é pirata não. Rádio Comunitária não é pirata não. Qualquer dia essa galera que anda nos descaminhos. Nesses tempos e vieras procurando seu destino. Na mão do gerifimão vai encontrar a sua voz. Pra dar o seu recado e ser visto e respeitado. Como uma coisa mal, então defomou geral. A transmissão da galera passando o comunicado. Que é nossa a gente queria um país em harmonia. Com seu povo alimentado e o seu macalidado. Se liga meu irmão, se liga. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não. O povo entendendo tudo mesmo de forma precária. Transmite cidadania na Rádio Comunitária. Martelando todo dia um recado curto e grosso. Que vai chegar esse dia, acredite seu moço. Se liga meu irmão, se liga. Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não é pirata não. Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não é pirata não é pirata não. comunidade pela rádio Tabajara da Paraíba. Meus cumprimentos a todos e todas, especialmente nas comunidades Jardim Veneza, que nos ouve pela rádio comunitária Diversidade e saudações ao povo da comunidade São Rafael aqui ao lado da rádio Tabajara, ouvintes da rádio comunitária Voz Popular, que está em cadeia conosco neste momento, transmitindo o programa Alô Comunidade. Um abraço também para a comunidade do Timbó, que está conosco na rádio comunitária Independente, fazendo esse pool de emissoras populares na retransmissão do programa Alô Comunidade, dizendo que essa programação divulga os fatos relacionados com o movimento popular, não só sobre rádio comunitária, a gente também aqui fala sobre sindicatos, associações de bairro, movimento negro, LGBT, feministas, a gente traz as notícias do movimento camponês e demais segmentos organizados da sociedade paraibana, produzido pelo núcleo de radiodifusão comunitária da Sociedade Cultural Pós-Nova República, em parceria com o coletivo de jornalistas Novos Rumos, ponto de cultura cantiga de Ninar de Itabaiana e Rádio Tabajara, com apoio das rádios comunitárias Vale do Paraíba, Rádio Diversidade, Voz Popular, Rádio Zumbi dos Palmares, Rádio Comunitária Independente, Acauã de Aparecida, Rádio Alquimista, que brevemente estará no ar, Rádio Comunitária Mitoaçu, Cactus de Mandacaru, entre outras emissoras que deverão estar conosco brevemente neste projeto de comunicação popular. Equipe de produção Fabiana Veloso, Dalmo Oliveira, Marcos Veloso, Fábio Mozar e Beto Palhano, técnica de som de... Arnaud Delany. Boa tarde, Dalmo Oliveira. Boa tarde, Fábio Mozar, agora são duas horas mais seis minutos, nós estamos iniciando então a edição número setenta e três do Alô Comunidade, hoje é sábado, dia três de novembro de dois mil e doze e o Alô Comunidade de hoje inaugura uma sequência de quatro programas destinados, dedicados especialmente ao mês da consciência negra, tendo em vista o dia vinte de novembro, dia nacional eh da consciência negra e a partir desse sábado nós vamos fazer uma série de programas enfocando a temática da negritude, do combate ao racismo e as demais temáticas na linha da promoção da igualdade racial aqui dentro da programação do Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira do coletivo de jornalistas Novos Rumos, vou com vocês até às quinze horas aqui pelas ondas da Tabajara AM, nós estamos ao vivo direto dos estúdios aqui de fronte pra mata do buraquinho, daqui a pouco vamos conversar com o nosso primeiro entrevistado, nossa primeira entrevistada dessa sequência de entrevistas, de matérias e de assuntos relacionados à questão da negritude no estado da Paraíba, especialmente, mas no Brasil, de um modo geral, estamos com a mãe Lúcia Almideuá já no estúdio, daqui a pouco ela bate um papo aqui com a gente sobre a questão das religiões de matriz africana aqui no estado da Paraíba e tem mais assuntos e mais novidades também na área da democratização da comunicação, daqui a pouco a gente traz as novidades pra vocês. Hoje o nosso companheiro Beto Palhano não vai participar do programa, Fábio, ele está fiscalizando as provas do Enem que acontecem hoje, hoje amanhã aqui também na Paraíba e o Beto Palhano costuma trabalhar na fiscalização aí do Enem promovido ali pela Universidade Federal da Paraíba. Nós nós mandamos então um abraço, um alô para o Beto Palhano que pode estar na escuta aí enquanto fiscaliza e desejando boa sorte para todo mundo que vai fazer, que está fazendo a prova do Enem para tentar em uma vaga disputada na nossas, na nossas universidades públicas aqui no estado da Paraíba. Agora são duas e nove. 14 horas e nove minutos, o ouvinte ligou no programa passado procurando saber o telefone da rádio comunitária Cidadã da cidade de, da cidade lá do Rio Grande do Norte de São Tomé, a rádio comunitária Cidadã, o ouvinte foi o companheiro, é o companheiro Manoel da rua, professor Sabe Nivides, na treze de maio ele procurou saber e a gente tem esse telefone, anota aí companheiro Manoel da na treze de maio. O telefone da rádio comunitária Cidadã da cidade de São Tomé no Rio Grande do Norte é operador oitenta e quatro três dois cinco oito vinte e dois zero três três dois cinco oito vinte e dois zero três e a primeira notícia cultural começaram os preparativos para a segunda edição do segundo balaio circense festival internacional de circo a ser realizado em João Pessoa pela trupe Arliquim de circo e teatro produções vai ser de dezenove a vinte e cinco de novembro. Uma das novidades é que esse ano o festival ocupará seis diferentes pontos da cidade de João Pessoa descentralizando toda a sua programação. Uma série de apresentações sicenses prometem transformar a capital paraibana em um grande picadeiro de circo. Completam a programação, exposição de artes plásticas, oficina, debates, poesia, exibição de filmes e vídeos e tudo gratuito. Beleza, boa programação aí pra quem tá ouvindo a rádio nesse momento que quer aproveitar aí o o final de semana né? Tivemos um feriadão ontem foi finados e. Mas esse esse festival vai ser de dezenove a vinte e cinco. Ah então é daqui a duas semanas então. Hoje tem hoje tem espetáculo de Adelio Vieira né? Hoje tem Adelio Vieira daqui a pouco a gente faz o anúncio da da do show um show que Adelio e o pessoal da tribo Etnos está organizando aí na Estação Ciência com a temática também em relação a a cultura africana Fábio. Olha eu tô com a notícia aqui de mudanças na Secretaria de Comunicação aqui do Estado da Paraíba né? O diário oficial dessa sexta trouxe a exoneração da jornalista Lívia Carol do cargo de Secretaria da Secretaria de Junta de Comunicação do Estado. Para o seu lugar o governador Ricardo Coutinho nomeou o jornalista pernambucano Paulo André Leite. Paulo André já foi secretário de Comunicação de Recife e atuou discretamente no núcleo de mídia da campanha nessa campanha agora de da ex-candidata Estela Bezerra aqui em João Pessoa. Ele tem trânsito e ligações com o PSB pernambucano e é da confiança do governador Ricardo com quem trabalha desde a campanha de 2004. Lívia Carol passou por um período afastada das assunções em decorrência de licença maternidade. Antes de ir para o governo do estado ela foi secretária de comunicação na gestão de Ricardo Coutinho na prefeitura de João Pessoa. Já Paulo André é jornalista natural do Recife tem 58 anos casado, três filhos. O novo secretário executivo é servidor concursado e aposentado do Banco Central. Formado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhou em jornais recifenses nos últimos anos e também na Rede Globo Nordeste, na TV Tribuna e na TV Universitária. Paulo André foi também secretário de comunicação social na primeira gestão do prefeito João Paulo do Partido dos Trabalhadores na Prefeitura do Recife. Na Paraíba trabalhou nas campanhas em as campanhas eleitorais em 2004, 2008 e 2010 no segundo turno e em 2006 trabalhou no segundo turno na campanha de José Maranhão. Recentemente trabalhou em campanhas em 11 prefeitos, campanhas para 11 prefeitos paraibanos da base política do governador Ricardo Coutinho até ser convidado para assumir a coordenação de comunicação da campanha de Estela Bezerra à Prefeitura de João Pessoa. A notícia está no portal Mais PB com informações da SECOM, uma notícia aí também de mudanças aí dentro da Secretaria de Comunicação, a gente espera que a Secretaria então se aprimore melhor com a experiência aí do pernambucano, né? Quando são 14, 14, eu mando um alô especial para os companheiros sócios da Sociedade Cultural Posta Nova República, mantenedora da da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, meu compadre Eduardo Veloso, meu compadre Marcos Antônio Veloso, Maria da Conceição Fernandes e também um abraço para Írio, Írio José, que é filho de Marcos Veloso que está nos escutando nesse momento. Um alô também para Arthur Barbosa, que é o cunhado do nosso companheiro Beto Palhano e também para Dandara Barbosa, que é a filha de Leta de Beto Palhano. Aqui vem uma notícia de Rádio Comunitária que vem do Norma Pé de Cabra, abre portas das Rádios Comunitárias e sofre contestação a Norma 1-2011 do Ministério das Comunicações de regulamentação das Rádios Comunitárias, continua sendo o alvo de contestação do movimento, especialmente com relação aos dispositivos que abrem a possibilidade de Rádios Comunitárias receberem como associado a título gatuito todo cidadão da comunidade que terá direito a votar e ser votado para todos os cargos da entidade, inclusive os cargos de direção. Para uns, essa medida é democratizante porque vai muita Rádios Comunitária, muitos se fecham em grupos isolados, impede a sociedade civil de participar da rádio e para outros essa norma abre caminho para os aventureiros sociais para tomarem de assalto as rádios, aventureiros políticos, tá certo? E esse dispositivo está sendo apelidado de pé de cabra, pé de cabra e muita gente acha que é uma violência contra o direito constitucional vigente porque está mexendo com os estatutos das entidades, das rádios comunitárias, forçando a que essas rádios comunitárias aceitem todo mundo no seu quadro de sócios. O que acha, Dalma Oliveira, dessa medida, dessa norma que abre as portas das rádios comunitárias para quem quiser se associar livremente e se candidatar, inclusive? Olha, se for para democratizar realmente, é importante que esteja garantido o direito de associação, né, das comunidades, dos moradores das comunidades. O importante é que seja a gente da comunidade interessada na democratização da comunicação no seu local de moradia e é uma medida que pode facilitar, vamos dizer assim, quebrar também alguns, quebrar algumas ditaduras, mini ditaduras que a gente sabe que existe nas pequenas rádios comunitárias espalhadas principalmente pelo interior do nosso país. Correndo o risco de também de grupos estranhos ocuparem as rádios, né? É verdade. É preciso que a comunidade esteja atenta para impedir esse tipo também de invasão, vamos dizer assim, de gente que não tem nada a ver com a história. Agora são duas horas e dezessete minutos. Fábio, eu vou chamar então uma sonora que eu eu capturei da TV NBR sobre aquele novo edital que foi aberto aí para emissoras no Nordeste e no Centro-Oeste do país. A notícia que a gente já deu, mas a NBR repercutiu, a gente vai colocar a sonora aí que tem até uma entrevista com o pessoal de Brasília. Solta aí, Delane, por favor. Levar informações sobre lazer, manifestações culturais e dar apoio à comunidade. Esta é a função de uma rádio comunitária e agora mais 60 municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder contar com este tipo de serviço. É que foi aberto um novo processo de seleção. Você está comigo, Elza Nascimento, no comando até as 16 horas. Afinal de contas, a tarde é de vocês. Você pode ligar, pode participar. Elza é locutora voluntária em uma rádio comunitária no recanto das Emas, que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília. É aqui que ela atende os pedidos de música, ouve reclamações e sugestões da comunidade e repasse informações. A importância da rádio comunitária é a comunicação realmente com a comunidade. Aqui nós somos realmente a voz do povo. O povo vem e o povo se expressa aqui na nossa rádio. As rádios comunitárias recebem habilitação para funcionar por meio do Ministério das Comunicações. No Brasil já são 4.449 emissoras autorizadas. Elas devem atuar num raio de até 1 quilômetro de diâmetro com potência limitada de 25 watts. Uma outra exigência, não podem ter fins lucrativos. A função dar vez e voz à comunidade por meio de uma programação que atenda a todos. Entre 2012 e 2013, o Brasil espera implantar rádios comunitárias em 1.425 municípios. Para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o processo de seleção já está aberto e segue até o dia 27 de dezembro. Ao todo, serão 60 novas rádios. 5 na Bahia, 1 em Alagoas, 7 no Maranhão, 9 na Paraíba, 1 em Pernambuco, 9 no Piauí, 8 no Rio Grande do Norte, 10 em Goiás e 10 no Tocantins. A inscrição pode ser feita por via postal ou no protocolo do edifício sede do Ministério das Comunicações, em Brasília. O presidente da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária do Distrito Federal e em Tono acredita que para falar abertamente com o público, a rádio comunitária tem que ter o perfil do local onde ela está instalada. De busca, corre atrás e tal, só não achou essa semana ou amanhã tem, vamos rodar, procurar essa busca sua e tal, o importante é a gente atender a comunidade. A rádio comunitária tem essa característica de realmente estar num área de ligação com a comunidade, né, rádio, de comunicação em si junto, né, é isso que nós defendemos aqui. Para mais informações sobre como participar do processo de seleção das novas rádios comunitárias, basta acessar o site que aparece na tela. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Agora são duas horas e vinte minutos, estamos de volta com o Alô Comunidade. Alô Comunidade. Olha, hoje o nosso programa, como eu já disse no início, é um programa dedicado especialmente ao mês da consciência negra, novembro, que tem o dia vinte como a data, a data marco, né, dessa celebração da comunidade negra brasileira, de um modo geral, principalmente o dia vinte, dedicado à memória de zumbi dos palmares. Então, hoje a gente vai iniciar uma série de entrevistas com lideranças aqui da Paraíba, que fazem o ativismo social do movimento negro. Essa data, ela foi estabelecida pelo projeto de lei, número dez mil seiscentos e trinta e nove, no dia nove de janeiro de dois mil e três, foi escolhida a data de vinte de novembro, pois foi neste dia, no ano de mil seiscentos e noventa e cinco, que morreu zumbi, líder do quilombo dos palmares. A homenagem a zumbi foi mais do que justa, pois esse personagem histórico representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por essa cultura e pela liberdade do seu povo. A criação dessa data foi importante, pois serve como momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano, na formação da nossa cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito durante nossa história nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos, religiosos do nosso país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira. A abolição da escravatura, de forma oficial, só veio em 1888. Porém, os negros sempre resistiram e lutaram contra a opressão e as injustiças advindas da escravidão. Vale a pena dizer também que sempre ocorreu uma valorização dos personagens históricos de cor branca, como se a história do Brasil tivesse sido construída somente pelos europeus e seus descendentes. imperadores, navegadores, bandeirantes, líderes militares, entre outros, foram sempre considerados heróis nacionais. Agora temos a valorização de um líder negro em nossa história e esperamos que em breve outros personagens históricos de origem africana sejam valorizados por nosso povo e por nossa história. Passos importantes estão sendo tomados nesse sentido, pois nas escolas brasileiras já é obrigatória a inclusão de disciplinas e conteúdos que visam estudar a história da África e a cultura afro-brasileira. É nesse espírito, é nesse sentimento que nós, então, abrimos essa série de programas, série de entrevistas para discutir essa temática. e eu quero, então, dar já a boa tarde à nossa querida Mãe Lúcia Omideuá. Boa tarde, Mãe. Sua bênção. Que Oxum nos abençoe. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Desculpe que eu estou com um pouco rouca devido a essa virose que está assolando o país. Mas hoje é sábado, dia das aíabais, eu sendo mulher de Oxum, abro esse programa e abençoando em nome de Oxum e todas as aíabais, não só a Paraíba, mas o Brasil. Ok. Agora são duas horas e vinte e quatro minutos. Fábio, você tem uma pergunta aí para a Mãe Lúcia? Tem, mas antes eu quero agradecer o telefone de Manoel da Nóbrega. Ele ligou agradecendo a informação do telefone que a gente deu aqui no ar na Rádio Comunitária Cidadã, lá da cidade de São Tomé, no Rio Grande do Norte. Mãe Lúcia de Omideuá, não é isso? Mãe Lúcia Omideuá. Boa tarde, um prazer tê-la conosco. Eu perguntaria, como foi que a senhora conheceu o culto do candomblé? Como foi que se iniciou esse seu... Fábio. Fábio. Eu conheci o culto do candomblé através do culto da jurema. Nós não podemos, na Paraíba, falar de candomblé sem antes falarmos do culto da jurema, que nasceu da junção dos negros fugidos, dos engenhos de açúcar de Recife, chegando ao litoral da Paraíba e encontrando os indígenas que aqui habitavam, os cariris, os potiguaras e essas duas etnias se juntam e formam o culto a jurema, mais conhecido também como catimbó da Paraíba. E o candomblé na Paraíba, ele tem... não chega a ter duas décadas. Ele está beirando mais ou menos 20 anos que chega. A senhora diz o candomblé, não sei que não é organizado, né? Não. Nós, afro-religiosos e afro-brasileiros, sempre fomos organizados. Quando o senhor me pergunta como eu conheci o candomblé, candomblé é uma coisa, jurema é outra, umbanda é outra. Então o senhor me perguntou como eu conheci o candomblé. Eu conheci o candomblé através do culto a jurema, que antes era feito nas casas, nas casas de família, a partir das 10 horas da noite, chamada As Mesas Brancas, para encobrir e para fugir da perseguição cristã e policial. Então, naquela época, na minha infância, os meus avós, minhas tias avós, nós, elas, fazíamos o culto aos africanos, que já tinham partido, que seriam os pretos velhos, os indígenas, aos espíritos dos indígenas, os verdadeiros donos da terra deste país, e as outras entidades que se apresentavam. Então, com o decorrer dos anos, aos nove anos de idade, chegando à cidade de Campina Grande, eu sou de Sapé, nós migramos para Campina Grande. Chegando lá, eu conheci, achando que fosse uma lapinha, num dia de domingo à tarde, o candomblé de Nação Ébá, na Goébá, de Manoel Rodrigues, que até hoje é vivo na cidade de Campina Grande. Isso eu tinha nove anos de idade, e neste dia mesmo, estava vendo uma festa para o Orixá Oxum, e foi onde eu recebi a primeira vez a energia deste Orixá. Mãe Lúcia, qual é a diferença básica para os nossos ouvintes entenderem entre essas três linhas, essas três religiões de origem, de matriz africana? Olha, Dalmo, nós não temos só três linhas, nós temos várias, né? Eu comecei, como o Fábio perguntou, como eu entrei, eu entrei através da Jurema. Como todo paraibano que hoje está saindo, ou continuando ainda na Jurema, eles estão migrando, o paraibano, a maioria das casas, está migrando do culto à Umbanda, do culto à Jurema, para o Candomblé. Sendo que o Candomblé, ele se divide em três, em três matrizes, em três etnias, que os primeiros escravos aportados aqui no Brasil foram os Bantos, depois vieram os de Jeje, essa palavra de Jeje significa estrangeiro, mas na verdade são os negros que vieram do Dalmé, que se chama, que vem da etnia Euefon, e de, por último, os escravos de etnia Iorubana, mais conhecida aqui no Brasil como Esqueto. Então, dentro, a diferença entre a Umbanda e o Candomblé é a seguinte, aos olhos do leigo, das pessoas que não conhecem, Umbanda e Candomblé são as mesmas coisas, mas não são. Elas são parecidas, Elas têm denominações diferentes, mas, na verdade, são duas religiões distintas, unidas apenas pelas roupas, pelos atabaques, e pelo uso do transe mediúnico. A começar pelas origens, o Candomblé é uma religião africana que existe desde os tempos mais remotos daquele continente, e foi trazido para o Brasil através do fluxo da escravatura. Escravos de diversas tribos e nações africanas continuaram a cultuar no Brasil os orixás negros, suas divindades, e estiveram na origem da criação da chamada Casas de Santo, ou os Ileis. Ileis significa casa, em Iorubá, onde continuaram com seus rituais e preceitos africanos. As diversas origens das tribos e as diversas regiões do Brasil, onde se implantaram, deram origem às diversas nações do Candomblé, onde o queto é tido como o mais tradicional aqui no Brasil. Os quetos são os de língua Iorubá, Iorubana, são os que falam Iorubá. A Umbanda é, até o momento, a única religião criada no Brasil. Foi fundada em 1917, ou seja, sete anos depois, que foi fundada a casa onde eu sou filiada hoje, o Ileis Acheopo Afonjá, que é uma dissidência da Casa Matriz, da Casa Branca, que foi o primeiro Candomblé no Brasil. Que ano era esse? O ano de criação do Afonjá, 1910. E aí, em 1917, na cidade de Niterói, se reúne um grupo de pessoas dissidentes do cardecismo e faz, e começa a fazer as suas reuniões na filosofia, na filosofia dos conhecimentos católicos, do cardecismo, do budismo, do islamismo e também do Candomblé, de onde tirou a forma de vestidos médios, roupas de baiana, uso de atabaque, instrumento de percussão e a nomenclatura de certos orixás. Os orixás são Oxalá, Emanjá, Oxum, Xangô, Oxó, Seixu e Nanã, adaptando também para estes orixás cores diferentes das utilizadas no Candomblé. Então, foi uma mistura de muitas religiões. Só para explicar, Mãe Lúcia, no Candomblé não se cultuam todos os santos, as entidades da Umbanda, mas na Umbanda se cultuam, inclusive, os orixás do Candomblé, é isso? É, a Umbanda, ela cultua sete. Nós, dentro da nação de Queto, nós cultuamos 16 e algumas casas vão até 21, sendo que no Brasil tem 366 entidades, uma para cada dia do ano. Aliás, na África, no Brasil não, na África. Aqui no Brasil, a maioria das casas de nação yorubana, elas têm 16 orixás chegando a 21. Na África, um por dia, 366, quando o ano é bissexto. E por que a Umbanda criou mais fama, a sociedade aderiu mais à Umbanda do que ao Candomblé ou à Jurema, por exemplo? Na minha opinião, devido ao sincretismo com a religião católica e com a mistura de tudo que eu já falei aqui, né? É o islamismo, é o kardecismo, especialmente o catolicismo. A Umbanda, ela tem um sincretismo muito forte, né? E nós também tivemos, nós afrodescendentes, afroreligiosos, nós tivemos e fomos obrigados a ter, a cultuar Nossa Senhora do Carmo como se fosse Oxum. Mas isto era uma forma de burlar os senhores de engenho. O sincretismo hoje no Candomblé, ele não é mais necessário. Se fez necessário nas seis alas, onde os negros colocavam a Igreja do Santo Católico, e embaixo estava realmente o que ele adorava. E quando o senhor de engenho chegava, os viam à frente daqueles altares rezando, e achavam que eles estavam rezando para Nossa Senhora, para Santa Bárbara, mas na realidade não era, era para o orixá que eles conheciam. São 14 horas e 33 minutos, Rádio Tabajara AM apresentando o programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Notícia do Mundo da Comunicação. Trabalhadoras em Rádios Públicas terão encontro em João Pessoa. Vai ser no dia... Primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Rádios e TVs Públicas, com a participação de 76 profissionais de todo o país. A abertura do encontro vai ser no dia 22 de novembro, a partir das 19 horas, no Norte Imperial Hotel, na Almirante Tamandaré, aqui em Tambaú, em João Pessoa. Os debates do evento se darão nos dias 23 e 24, sexto e sábado, na Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Arte, na Avenida João Cirilo da Silva. Ao longo dos debates, serão apresentadas propostas para assegurar o cumprimento do papel social das emissoras públicas na construção da democracia, respeitando os direitos de seus trabalhadores. Temas como a regulamentação da comunicação pública, experiências internacionais, elaboração de planos e carreiras, e um panorama sobre a situação das emissoras públicas no Brasil, também estarão na pauta desse primeiro encontro nacional das trabalhadoras e trabalhadores em rádios e TVs públicas aqui na Paraíba. Mãe Lúcia, como é que você vê a questão da repressão de uma ala do protestantismo que pega contra as religiões de matriz africana? Olha, Fábio, em pleno século XXI, eu nunca imaginei de ver o que eu estou vendo atualmente. A Guerra Santa está implantada no nosso país. Eu me lembro na minha infância que nós tínhamos que fazer nosso culto às escondidas. Nós éramos os meus antepassados, quando eu digo nós, porque eu não posso me desligar dos meus antepassados. Nós éramos desrespeitados, sempre fomos, desde que nossos ancestrais chegaram e botaram os pés nesse país, não como turista, mas como seres humanos que engrandeceram essa nação e fizeram a riqueza dessa nação. Nós sofriamos perseguição da Igreja Católica, sempre sofremos, desde quando o negro colocado aqui no Brasil era levado à senzala. E em toda a sua fazenda existia uma Igreja Católica, porque na época o Brasil, todo mundo sabe, que era dominado pelo catolicismo. Não se fazia nada sem a égide, sem a aprovação da Igreja Católica. E ao chegarmos aqui, os nossos antepassados, nós, meus antepassados, de nós afrodescendentes, trocávamos de nome, levavam nossos antepassados para as igrejas católicas, lá dava nome brasileiro, e aí eles já perdiam a identidade ali mesmo. Mas, após a dita abolição, que para mim ainda não aconteceu para os afrodescendentes, a perseguição, em pleno século XXI, se ela se acirra cada dia mais, após o advento das igrejas neopentecostais. Nós antes sofrimos a perseguição da Igreja Católica, depois, concomitantemente, com a Igreja Católica, a polícia, porque quem mandava no Estado era a igreja, e a igreja mandava a ordem para que o policial tal perseguisse tal pai de santo, tal mãe de santo, tal umbandista, ou tal catimbozeiro, na época conhecida, catimbozeiro, macumbeiro, com a proteção da igreja. Hoje, nós sofremos perseguição da sociedade como um todo, nós sofremos perseguição do Estado, nós sofremos perseguição dos neopentecostais. Então, a Guerra Santa está instalada e instituída dentro do país. Eu digo porque eu passo por situações tendo já, completando agora, quatro processos contra neopentecostais por agressões até físicas. Quando são quatorze horas e trinta e oito, a gente vai dar aqui um intervalo a nodelando, um intervalo para os anúncios institucionais. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Açaí Ofertas de arrasar você encontra no aniversário Açaí. Café almofada São Brás, dois e sessenta e nove, o pacote com duzentos e cinquenta gramas. Macarrão espaguete imperador, noventa e oito centavos, o pacote com quinhentos gramas. Salsicha congelada para hot dog Perdigão, vinte e três reais, o pacote com cinco quilos. O quilo sai por quatro e sessenta. Ofertas válidas de quinta a sábado, na rua Diógenes Tianca, Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. Açaí A qualquer hora, em todo lugar, faça da Tabajara sua melhor companhia. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Ok, agora são duas horas e trinta e nove minutos. Olha, o assédio moral, um dos temas mais importantes do mundo do trabalho será debatido em um evento em João Pessoa. O seminário chama-se Seminário Impacto do Assédio Moral à Saúde do Trabalhador, que está previsto para ser realizado no dia vinte e dois de novembro no Hotel Caiçara, a partir das nove da manhã aqui na capital de João Pessoa. O evento está sendo realizado pela Central Única dos Trabalhadores, na Paraíba, a CUT-IPB, e tem o apoio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Sereste, de João Pessoa, e também o Sereste e Paraíba, que são instituições ligadas às Secretarias de Saúde, além do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual. O seminário vai contar com a palestra de um dos especialistas, maiores especialistas na área no Brasil, advogado, psicólogo e professor doutor Roberto Eloane. O evento tem como público-alvo trabalhadores, trabalhadoras, representantes de sindicatos, docentes, profissionais da área de saúde, advogados, promotores e juízes do trabalho. De acordo com o secretário de Administração da CUT e um dos membros da coordenação do evento, Marcos Henrique da Silva, o objetivo do seminário é trazer o debate sobre o assédio moral à tona. Vamos discutir o que é assédio moral, como combatê-lo e como encaminhar as vítimas, já que o tema ainda não é de domínio público. Muitas vezes o trabalhador não sabe o mal que está sofrendo e não sabe como lidar com isso, declarou Henrique no release aqui enviado pela assessoria de imprensa da CUT. Então, bote aí na sua agenda no dia 22 de novembro no Hotel Caissara, a partir das 9 horas, o seminário Impacto do Assédio Moral na Saúde do Trabalhador. Agora são 2 horas e 41 minutos. Boa, 14h41, alô comunidade, a gente está falando sobre cultura africana, aí eu tenho aqui um anúncio de um show hoje, chama-se Berimbaobá, Berimbaobá, é um show de Adéio de Vieira, que vai acontecer hoje a partir das 19 horas na Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Arte. Esse show terá entrada gratuita, é o Berimbaobá, é uma apresentação que faz parte das ações do coletivo Tribo Etnos, homenageando seus 22 anos de atividades e é continuidade do projeto de residência artística realizado no Senegal e Gâmbia, em janeiro e fevereiro desse ano, com os artistas paraivano Adéio de Vieira e o cantor, o compositor francês Patrice Gomis. O repertório está bem variado com canções de Erivan Araújo, Adéio de Vieira, Escurinho, o pernambucano Zé Manuel do Recife, o moçambicano Juvir Chironda e Ivan Vaz da tribo Etnos, assim como canções tradicionais indígenas e também da região de Casamangê no Senegal, portanto é hoje às 19 horas, entrada gratuita lá na Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Arte. Beleza, são 2h42, tem também um recado aqui de Malu da Capoeira lá de Mangabeira, o pessoal lá da Capoeira e a comunidade ali está se reunindo nessa segunda-feira no CRC de Mangabeira que fica ao lado da igreja Cristo Rei em frente ao Bem Mais ali na entrada de Mangabeira, né? A partir das 14 horas o pessoal vai estar reunindo, eles estão preparando uma programação também agora para o mês de novembro na comunidade de Mangabeira, quem quiser chegar é só aparecer por lá por volta das 14 horas dessa segunda o pessoal da Capoeira Malu e Zuma também o pessoal ali que está agitando o bairro de Mangabeira na questão também do ativismo pela promoção da igualdade racial. Agora são duas e quarenta e três, nós estamos entrevistando Mãe Lúcia Omideuá falando aqui sobre religião de matriz africana sobre a questão da intolerância e do respeito religioso Mãe Lúcia por que é que as religiões de matriz africana no Brasil elas se tornaram muito mais matriarcais do que na África que eram os homens que comandavam? Olha, isso é uma questão histórica, né? conta-se e através das nossas pesquisas que as negras as vendeiras chamadas negras do Partido Alto lá na Bahia elas saiam eram os portugueses as colocavam para vender peixe vender joia vender acarajé vender comidas e com isso elas tinham uma participação financeira e iam guardando dinheiro e iam comprando seus pares os seus pares de infortunio alforreando comprando as cartas de alforria de seus pares de infortunio e automaticamente quando se foi foi acontecendo isso foram as três negras chamadas as negras do Partido Alto mais famosas que são Yanassou que na realidade Yanassou não é o nome dela é um título porque quando ela foi trazida para o Brasil juntamente com todo o reino de Ketu ela veio e era ela quem cuidava na cidade de Oió dos apetrechos e da liturgia do orixá Xangô que era o orixá do rei da cidade de Oió então Yanassou é um título mas aqui no Brasil ela foi batizada com o nome Maria Júlia de Figueiredo junto com ela veio Iacalá Iadetá Iacalá recebe o nome de Maria Júlia de Nazaré sendo ela a bisavó de mãe menininha do Gantuá Maria Júlia de Nazaré Iadetá Maria Júlia da Conceição quando Yanassou falece existe uma dissidência Iadetá volta para África e fica Iacalá então aí começa realmente nos idos de do meados do século 17 18 se não me engano me falha a memória elas criam a casa da nação queto a nação queto tem a casa branca na avenida Vasco da Gama em Salvador como o primeiro candomblé no Brasil divergindo com a casa das minas no Maranhão ressalto que os candomblé surgiram de confrarias católicas devido a perseguição então os bantos eles veneravam a ordem terceira do rosário de Nossa Senhora das Portas do Carmo fundada na igreja de Nossa Senhora do Rosário do Pelourinho os de Jeje os Eweifon eles estavam dentro do nosso Senhor do Bom Jesus das Necessidades e Redenção dos Homens Pretos na Capela do Corpo Santo na Cidade Baixa em Salvador os nagôs a maioria de queto oriundas de queto que existe aqui as pessoas confundem acham que queto é nação queto era uma cidade onde se falava nagô onde tem três vertentes o nagô ebá o nagô queto que nós somos orubais todas as etnias que falam em orubais são nagôs aí tem o nagô ebá o nagô proveniente de quetu e o nagô que se fala também no batuque do do Rio Grande do Sul todos nós falamos nagôs então somos falamos de orubais somos povos nagôs então esse foi o último leva de escravo que veio da oriundo desses povos iorubanos eles formavam duas irmandades uma de mulheres a de Nossa Senhora da Boa Morte e outra reservada aos homens a do Nosso Senhor dos Martírios aí assim começa o candomblé na Casa Branca data mais ou menos segundo alguns estudos depois né porque você sabe que teve um período na Bahia que todos os documentos que se falava de negritude e de escravo foi queimado foram destruídos a senhora tem informações da primeira casa aqui na Paraíba da primeira referência de religião afro-brasileira africana de matriz africana olha quando eu estou quando eu estou dentro ainda da Umbanda e também reverenciando o Caboclo e a Jurema eu conheço um cidadão aliás conheço uma senhora Mãe Beata de Emanjá que Olorunco sepureou ou seja que Deus a tenha em bom lugar Mãe Beata ela migra ela migra da Umbanda não deixando de cultuar a Umbanda ela vai a Bahia e ela se filia a uma casa de origem banto que seja conhecida como casa de Angola então ela no bairro do Rangel ela tem essa casa ligada a Salvador de uma casa de origem banto que ano era esse Mãe Beata olha mais ou menos 1900 quando eu a conheci foi em 1970 mas isso já tem ocorrido antes essa migração essa migração porque ela já estava trazendo um babalorixá de lá de Salvador para implantar a origem do candomblé banto aqui na Paraíba e depois que ela falece um filho de santo que estava na casa dela que inclusive não foi feito por ela foi feito por uma pessoa de nação queto em Brasília assume a casa por alguns tempos que é Pai Afonso então é a partir daí que começa a chegar a candomblé depois veio desta mesma rama Mãe Rosa uma negra baiana que vendia acarajé embaixo de uma gamileira ali na Praia Tambaú no antigo tinha um bar ali famoso Jangada não não Elite no antigo Elite ali na frente do Elite tinha uma grande gamileira em 79 eu conheci Afonso bem magrinho hoje ele está gordinho a idade faz isso com a gente e eu lembro bem que foi em 79 porque foi quando eu tive minha filha e à tarde eu ia comer a carajé de Mãe Rosa e Afonso já ajudava a Mãe Rosa então se uniu Mãe Rosa Mãe Beata e Afonso e eles começaram através desse pai de santo que eu não lembro o nome agora em Salvador que não o conheci aí começaram o candomblé de origem banto aqui no estado da Paraíba aqui em João Pessoa precisamente Exato Mãe Lúcia em relação a Jurema qual é o período que começou a se falar no culto da Jurema a gente sabe que a Jurema é uma religião nossa inclusive diz a história que é uma religião nascida aqui em Alhandra que tem o seu foco inicial inaugural aqui na cidade de Alhandra a senhora tem notícia desse surgimento de quando esse culto começou a ser formatado olha eu não tenho vergonha de dizer minha idade eu faço 55 anos dia 6 de janeiro eu já nasci dentro da Jurema antes de a gente nascia em casa porque a maioria dos meus contemporâneos ainda mais no interior nasciamos em casa e antes de minha mãe colocar para mamar foi me dado uma colher de Jurema pela minha avó materna que era descendente de Cariri com Potiguara e já se fazia o culto a Jurema já se fazia o culto a bebida sagrada mas é uma coisa tradicional não é como a modernidade de hoje eu sou uma pessoa me sinto jovem ainda mas eu não faço uma Jurema com modernidade a nossa Jurema a bebida sagrada ela é feita com as folhas a casca e a raiz mestra que só conhece quem conhece e quem viu qual é a raiz que inclusive ela é alucinógena e ela tem 10 vezes mais DMT do que a conhecida Ayahuasca mais conhecida como Santo Daime então a Jurema tem mais 10 vezes DMT que é o princípio ativo e não leva cachaça nenhuma Jurema ela pode levar álcool dentro ela tem o DMT já nela onde causa alucinação e não deixa a pessoa viciada enquanto que o álcool deixa viciado e aí desde que eu me entendo de gente quando se deu isso eu acredito que como eu já lhe disse quando os negros começaram a fugir dos engenhos de Pernambuco para o litoral da Paraíba aqui encontram os potiguaras já fazendo seus rituais aos seus deuses a Tupã Deus o Deus na língua Guarani que para nós é o Lodumar e o Deus criador todas as coisas e aqui eles se juntaram os índios e o negro e começaram a fazer suas liturgias trocando inclusive conhecimentos o índio passando seu conhecimento para o negro e o negro passando seu conhecimento para o índio a Jurema surge então dessa junção surge dessa junção dentro no litoral nas matas onde os negros se encontravam com os índios eles se juntam não só religiosamente mas também consanguinamente e a gente sabe que aí se juntou o negro e o índio deu o cafuso eu acho uma meluca cafuso aí surge a raça brasileira a senhora conta uma história bonita ali na Praia do Sol naquela ali na comunidade de Moçumago que é antigamente chamada de Monsenhor Magno ali parece que era um porto um desaguador de navios escravos a minha avó eu até estou escrevendo um livro que eu começo pela minha avó minha referência é uma mulher cabocla forte que eu lorum até em bom lugar e está sempre comigo minha ancestral a minha ancestral minha avó Dona Lina Josefa Maria da Conceição foi o nome que deram a ela ela casou com um homem negro ela era uma índia uma cabocla e o que foi que aconteceu eu vi muito ela falar dos navios e meu avô que os parentes vinham da África vinham da Grande Terra vinham do outro lado do oceano e eram e os navios vinham e paravam em Tambaba Tambaba foi um porto pra do sol de Tambaba foi um porto clandestino na Paraíba de desova como eu digo de seres humanos trazidos aqui para o litoral da Paraíba não obstante a Paraíba não ter pelourinho não obstante dizerem que a Paraíba não tem negro mas tem sim então a história que eu gosto de contar e que eu vi contar por Dona Irene da Paixão Neves que inclusive o pai dela tem uma escola com o nome dele lá na Imparatibe Monsenhor Magno Dona Irene dizia que a história era o seguinte as pessoas chamavam Monsenhor Magno até hoje algumas pessoas chamam Monsenhor Magno mas era Monsenhor Magno o dono daquelas terras ali Monsenhor Magno e Monsenhor Magno eram a terra só e numa Sexta-feira da Paixão chegam alguns negros fugidos dos canaviais de Pernambuco e a sorte deles é que era uma Sexta-feira da Paixão nós que conhecemos alguma liturgia da Igreja Católica antigamente nós não nos olhávamos no espelho pinteávamos cabelo não chamava palavrão não se matava não se fazia nada era muito silêncio muita reza sorte deles e eles chegando lá Monsenhor Magno disse que eles se arranjassem por ali e o que pescassem e plantassem que seria a mandioca a batata doce e o inhame que é a melhor terra aqui nesses arredores é Monsenhor Magno e Paratíbia onde se tem o melhor inhame o melhor macaxeiro é a melhor batata até parece sapé a minha terra e a manga também e outras leguminosas então ele falou que eles poderiam fazer os seus barracos ali se arranjarem na beira da praia sendo que tudo que pescasse plantassem Monsenhor Magno Monsenhor Magno Monsenhor Magno foi criando afeto por aqueles negros e os batizou como os da paixão por que os da paixão? porque chegaram numa sexta-feira da paixão então era Maria da Paixão Severino da Paixão José da Paixão todos tinham o nome da paixão então eu conheci tive a honra de conhecer a grande professora Irene da Paixão Neves e o pai dela foi um grande líder na comunidade de Paratíbia Monsenhor Magno tanto que tem uma escola com o nome dele e é assim que acontece essa remanescência de quilombos que se tornou um grande quilombo ali naquela área isso precisa ser retomado esses estudos para que aquela terra seja porque antes dele morrer ele deixa aquelas terras para os da paixão porque pegou tanto afeto tanto amor né e deixou mas naquela época documentar era complicado então deixou de boca e até hoje ninguém foi lá retomar agora que a especulação imobiliária cada um que é dono daquilo cada um é dono de um lote cada um parece aquelas coisas do Maranhão a história do todo mundo é dono da terra sem ter documento então o Monsenhor chegou para o chefe na época e disse quando eu morrer essa terra será de vocês aí ficou Monsenhor Magno e Paratíbia que era uma terra só para os da paixão ali é um grande remanescente de quilombo precisa ser estudado para que seja demarcado e dado na realidade a quem é de direito que são os remanescentes desses da paixão que chegaram nessa sexta-feira da paixão e você preste bem atenção que ali tem muito negro a maioria ali é negro acho que 99,99% da população ali é negra ou afrodescendente como a maioria dos brasileiros ok agora são 2 horas e 58 minutos nós estamos chegando ao finalzinho do Alô Comunidade tem uma pessoa na linha é pergunta para a mãe Lúcia boa tarde pode falar companheiro boa tarde para vocês aí do programa boa tarde todo o público ouvinte aí da Tabajara do programa Comunidade e eu escutando essa senhora falando em muçulmago da localidade eu andei muito por ali na minha infância eu me criei no Cristo e na época tinha uma história eu não sei se ela se lembra a história do Ludizone que o pessoal dizia que aparecia naquela localidade eu queria saber se ela se lembra ainda dessa história desse desses comentários que surgiam na época há uns 20 anos atrás obrigado uma boa tarde ok obrigado pela ligação olha companheiro boa tarde para você e minha saudação ao seu Eledá seu anjo da guarda que lhe protege que o Lorun não deixaria a gente aqui sem proteção é história de lobisomem eu escuto desde a minha infância eu não posso dizer ao senhor que eu escutei porque eu não sou de muçulmago eu não sou de muçulmago eu conheci muçulmago através de dona Irene da Paixão Neves porque eu morei no Cristo e ela foi minha vizinha e ela tinha uma granja né na época que a conheci há 30 anos atrás eu bem jovem né ela já tinha uma granja ali deixada pelo pai dela que passava de pai para filho porque foi doado por Monsenhor Magno aos remanescentes de quilombo e a história de lobisomem eu em Sapé a minha terra natal eu dormia com medo que a minha avó contava as crias de casa que nós não tínhamos empregada eram eram afros brasileiros afros descendentes que depois da abolição não tinham para onde ir e iam para a casa das pessoas só para ter comida eram chamadas as pessoas de cria da casa então eu escutei dormi muito morrendo de medo do lobisomem mas são lobisomem na minha concepção são lendas brasileiras né Mãe Lúcia muito obrigado pela participação a gente encerrou agora o programa 15 horas e 1 minuto estamos no final do programa muito obrigado pela presença e volte sempre obrigada eu desejo a todas as pessoas da Paraíba e do Brasil que Oxalá o pai o criador de todas as coisas permaneça na vida de todos os seres humanos e que especialmente a intolerância religiosa acabe porque se não for pelo amor vai ter que ser pela lei 7.716 muito axé ok obrigado Mãe Lúcia a gente volta no próximo sábado continuando a temática do mês da consciência negra aqui no estado da Paraíba até lá e boa tarde Mãe Lúcia